Alô, Papairos. Fala aí. Preciso de ajuda aqui? Não dá, tô comprando roupa. Tá bom, vai ver logo. Eu não estou achando. Como assim não acha? Eu não as acho porque só tem sopa. O que quer dizer que só tem sopa? Quero dizer que só tem sopa. Então sai dessa sessão. Tá bom, mas não grita comigo. Tem mais sopa. Como assim só tem mais sopa? Só tem sopa. Sai dessa sessão e vai pra próxima. Mais sopa. Aonde você tá? Eu tô na sopa. Como assim na sopa? Eu estou na sopa. Em que loja você tá? Eu estou na loja de sopa. Por que você tá comprando roupa na loja de sopa? Vai se f...